Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou o prazo de inscrições para o prêmio Professores do Brasil. A iniciativa busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria do ensino. Quem não se lembra da primeira professora e da importância dela nos primeiros passos na escola? Reconhecer nacionalmente a importância desses disseminadores de conhecimento e premiar professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos em sala de aula. Com esse intuito, foi criado pelo Ministério da Educação o prêmio Professores do Brasil. Ele tem esse objetivo, sim, de dar essa visibilidade, de mostrar para a sociedade o valor desses profissionais, a importância que eles têm e influenciar, de alguma forma, decisões que busquem essa valorização de outras formas. O professor Leonardo, de Biologia, dessa Escola Pública de Brasília e sua turma, ganharam o prêmio no ano passado com o projeto Agro Urbano Plantando Água. O programa trabalha quatro frentes. O cuidado com a água, educação ambiental, saneamento e socioambiental. O que foi feito na escola, por exemplo, com água floresta, tem um impacto direto aqui. Plantar árvores permite que a água da chuva entre no solo recarregando os lençóis freáticos, o que aumenta a disponibilidade de água nas nascentes. O que se aprende aqui é multiplicado e levado por toda a vida. O principal ganho foi a motivação. A motivação dos alunos, motivação minha também, de estar trabalhando os conteúdos na parte teórica e também na parte prática. E os alunos com isso, eles criam um significado para eles de estudar aquele conteúdo. O projeto ajuda a fixar a matéria aprendida em sala de aula, além de fazer mais sentido no que se aprende, já que isso é colocado em prática. É uma maneira diferente de ensinar, porque não é só dentro de sala. A gente também trabalha, leva a prática, não só na teoria. É muito bacana esse projeto, porque é muita diversidade. E esse prêmio foi muito bom. Ganhando esse prêmio, primeiro a gente teve a participação no Fórum Mundial da Água, que foi um espaço incrível para a divulgação do nosso projeto. Abriu portas para vários contatos com vários órgãos, então acredito que facilitou bastante o nosso trabalho aqui como escola. Lembrando então que as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil já estão abertas e podem participar professores da educação básica da rede pública de todo o país. A premiação será no mês de agosto e os interessados têm até o dia 28 de maio para se inscrever pela internet na página do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. O prêmio é dividido em três etapas, estadual, regional e nacional. Foi prorrogado para 23 de maio o prazo para a pré-seleção dos candidatos que estão na lista de espera do FIES. A nova data vale também para a modalidade PFIES. A alteração foi feita para que todos possam completar a inscrição e assim ter o financiamento liberado. Em 2018, o número de vagas vai chegar a 310 mil. Desse total, 100 mil terão juros zero para quem comprovar renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Mais informações na página do FIES. O presidente Michel Temer recebeu hoje à tarde o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, e representantes da montadora Toyota com uma boa notícia. Mais de 1.500 empregos serão gerados com a criação do terceiro turno de trabalho na fábrica da montadora. O ministro destacou que o anúncio reflete a recuperação da economia brasileira e do setor automobilístico. Recebemos com muita alegria o anúncio da Toyota de implementação do seu terceiro turno, onde duas das suas fábricas estarão ampliando em toda a cadeia 1.570 empregos, os novos empregos, cujos funcionários já começam, como anunciou a Toyota agora há pouco, ao presidente Temer, a serem capacitados e até novembro todos já contratados. E isso é sinal de que não apenas a economia, através de todos os esforços que o governo tem feito de promover a recuperação do país, mas o setor automotivo especificamente tem reagido muito bem. Batemos recordes em 2017, mais de 791 mil unidades exportadas pelo país e agora temos um anúncio também, um dia após o dia do trabalhador, de novos empregos no setor automotivo. E o ministro Marco Jorge lembrou que o movimento anunciado agora pela Toyota não é o primeiro. Há cerca de um mês, uma outra montadora, a Fiat Chrysler, anunciou outras 1.500 vagas de emprego com a terceira jornada de trabalho na fábrica de Goiana, em Pernambuco. O presidente Michel Temer recebeu hoje o presidente do Suriname em visita oficial ao país. Os dois países assinaram acordos de cooperação nas áreas de defesa e segurança, educação e agricultura. Desirê Buterce foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Eles participaram de uma reunião com ministros dos dois países e assinaram seis acordos de cooperação nas áreas de economia, agricultura, meio ambiente e segurança. O Suriname é um país da América do Sul que faz fronteira com a região norte do Brasil. Tem menos de 3 milhões de habitantes e a economia baseada na agricultura e extração de minérios. O comércio bilateral chegou a mais de 40 milhões de dólares no ano passado, com vantagem de quase 30 milhões de dólares para o Brasil. A segurança é uma das preocupações dos países vizinhos. O Suriname é apontado como uma das portas de saída para a Europa da droga produzida na Colômbia. Por isso, entre os acordos assinados está o de cooperação institucional entre a Polícia Federal Brasileira e o Corpo de Polícia do Suriname. O presidente Michel Temer lembrou que são cerca de 600 quilômetros de fronteira que precisam de segurança estratégica. Nós cooperamos e acertamos incrementar essa cooperação em temas como segurança, defesa, educação e agricultura. Na reunião, os dois presidentes trataram também da crise na Venezuela, que fez com que 40 mil pessoas buscassem refúgio no Brasil. A imigração de brasileiros para o país vizinho também estava na pauta da conversa. A estimativa é que entre 30 mil e 40 mil brasileiros vivam no Suriname, ocupados principalmente em atividades de garimpo. Desirê Buterce convidou empresas brasileiras a investirem no Suriname. Durante o almoço oferecido no Palácio do Itamaraty, Temer destacou a boa relação e os laços de amizade entre os dois países. Estamos trabalhando sempre de forma muito coordenada para promover o desenvolvimento de nossos países e o bem-estar de nossos brasileiros e surinameses. E é com esse espírito de união e de boas-vindas, senhor presidente, que proponho um brinde à saúde do presidente e à amizade entre o Brasil e o Suriname. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto